Galera, tava vendo aqui nesse jogo que basicamente eu tenho que pegar esse dinheiro aqui E simplesmente ganhar muito dinheiro aqui no Roblox Só que vem, aqui no chat, ele diz que fica na sua Bacon É, não vou ler esse nome não, tá? E o outro diz que eu sou só um Bacon normal Não mandou dois emojis, esse que triste e esse que chorando E ele diz que não ligo Doido, simplesmente os dois tão brigando aqui do nada Eu não sei nem esquecer, tipo, o que tá acontecendo, né? Mas eu disse que na mensagem o que que deu, doido? Que do nada os dois tão brigando aqui Mas olha, o Bacon, ele tá voltando aqui atrás Então eu quero que ele me diga mais ou menos o que tá acontecendo, né? Ele diz que... Não, o que ele disse? Ah tá, ele é desumilde porque ele é melhor que eu Tá, basicamente ele tá fazendo isso aí Não, se for assim mesmo, doido Não, vamos se juntar aqui e basicamente Não, não os dois ficam melhor que ele aqui no Roblox, né? Doido, mas ele tá rindo aqui e disse que ele vai chamar o amiguinho Doido, na verdade... Eu não conheço ele não, tá? Pera, mas parece que ele tá falando aqui comigo Ele disse que... E você acha que é quem? Doido, eu sou, tipo... Olha, eu não sei E eu disse que, sei lá, o que isso importa? Não, porque isso aqui não é muito importante aqui no Roblox Não, tá? Eu tenho certeza que não é não, doido Ele disse que não falei com ele, ele é do mal Tá, vamos falar com ele, doido Ele disse que fica nas suas hashtags É, parece que ele tá... Não, xingando aqui o jogador do nada Que simplesmente ele saiu daqui, né? Doido, ele ficou tão triste que simplesmente ele vazou Ele disse que você ia sair do meu caminho, hashtags Tá, eu não sei direito o que ele disse não, mas... Ele começou aqui a treinar Mas, galera, nesse jogo eu tenho que basicamente pegar mais dinheiro aqui, de jeito Eu tive que uma ideia muito boa Não, já que o jogador tá... Ele tá meio desumilde, não sei o que vem Eu vou começar aqui a basicamente... Vamos comprar aqui as melhores gamep's que tem aqui no jogo Mas, olha, eu tô vendo aqui que tem um presente Eu tenho 50 reais e também 5 mil troféus Que vem 5 mil troféus É simplesmente muita coisa Não, eu nem comecei a jogar direito E já vou conseguir um troféu Não, um desses aqui é um pet de 1.500 troféus aqui no Roblox Vem, isso aqui é simplesmente insano Mas eu vou pegar aqui O máximo que ter, tá? Ó, peguei aqui o segundo e vem Não, quantos será que dá pra pegar? Ó, peguei esse, peguei 2 Ah, tá, dá pra equipar até 5 Olha, 5 é bastante, tá? Dá pra pegar aqui bastante e equipar E muito mais, doido Não, muito bom, sabe? Tá, compra aqui o quarto É, eu não tenho dinheiro não, tá? Simplesmente não tenho dinheiro Mas, galera, olha só o tanto de pet que eu consegui, sabe? Simplesmente muito pet que eu tenho certeza Não, que vai me ajudar demais, sabe? Vem, mas eu tô vendo aquele mensagem que Não, tem um símbolo dizendo que tem mais mensagens Ele diz que, ei, você sai Aí o outro disse ali que Doido, o jogador não tem nada a ver E tá basicamente, tipo Não, sendo zoado aqui no Roblox Tá, não entendi isso não, mas, doido Eu vou começar aqui a treinar, doido Começar a treinar de jeito Não posso perder tempo aqui no Roblox, não, tá? Mas vai ter muitas pessoas que vão ver aqui O que ele tá fazendo aqui no Roblox Mas, doido, deixa eu pegar aqui E vir aqui bem na frente Pra ver quanto dinheiro Que dá pra levar aqui, sabe? Doido, simplesmente muita coisa Não, eu tô levando aqui demais, tá? Sério mesmo? Simplesmente o dinheiro é infinito Aqui no Roblox Mas, olha, eu vou levar aqui, vem Não, até o máximo que der É bem pouco, né? 1.500 metros Ou estúdios, né? Que eu não sei quanto que é, não Tá, mas um carro Não, como é que pega um carro que eu não sei? Opa, tem isso aqui que Esse aqui vai ser interessante, viu? Não, esse aqui eu tenho certeza Que vai ser interessante É, o jogador chegou aqui também Ele disse que tá me copiando, né? Ele disse que não, né? Não tô copiando você, não, doido Não, por enquanto Eu vou ser humilde, mas, olha Não, ele tá começando aqui a passar dos limites, tá? Ó, ganhei simplesmente 100.000 troféis Não, tá zoando, né? Vem, aqui na esquerda É exatamente que nós temos 100.000 troféis Que simplesmente é muita coisa, né? E, vem, acho que ele também tá girando Tá, deixa eu ver aqui o Tab Pra ver se ele vai ganhar alguma coisa ou não Ele ganhou aparentemente nada, né? É, o que eu acho, né? Mas ele tá vindo aqui pra comprar pet Doido, mas eu também vou comprar uns pet, tá? Porque eu não sou bobo não, tá? Pegar exatamente Esse aqui de 35.000, porque Não, eu tô com dinheiro Então vou comprar, sabe? Tá, comprar mais, né? Acho que eu posso comprar três, né? Não, na verdade, só dois E, doido, simplesmente Olha só o pet que eu peguei, tá? Doido, esse pet, ele dá 500 a mais Esse 400, vem Simplesmente valeu muito a pena aqui no Roblox Doido, mas ele tá rindo aqui E disse ali, olha meus pets Doido, eu não tô vendo aqui nenhum pet aqui no Roblox, não, tá? Eu perguntei aqui, cadê, doido, que Não tem nenhum pet que não tá Que eu tô vendo e muito mais, doido Não tem nada, não, tá? Ele disse que não dá pra ver porque você é noob Nossa, sabe as palavras, viu? Eu vou começar aqui a treinar porque Não, não dá pra perder tempo aqui no Roblox, não Eu preciso que simplesmente Pera, será que eu faço um rebirth? Avanço muito mais, doido Mas ele vai resetar basicamente meus metros Que acho que vale a pena, viu? Vou fazer aqui o rebirth porque Olha, tô avançando aqui na frente E vem simplesmente 200 dólares Eu não sei se tá em reais, né? Mas acho que é mais óbvio que Tá em dólares Eu tô com 17 Eu vou ganhar aqui o total de 1.200 Tá, valeu muito a pena E vem os carros, como é que ganha? Tá, 200 obuks 800 E 1.500 Tá, acho que eu vou ter que comprar um pet aqui Um pet não, né? Um carro Que eu vou ter que começar aqui a treinar Doido, mas pera aí Ali no começo eu vi uma coisa que Não, não sei se é verdade ou não, tá? Mas parece que aquele jogador desumilde Ele pegou um carro muito top, né? Mas, doido Deixa eu ver que isso daqui é verdade É, e parece que é mesmo, né? Mas o jogador tá exatamente o quê? Ele disse que alô, doido Porque ele tá parado Exatamente o quê? Doido, mas ele disse que na mensagem Eu tô bugado, ajuda Não tá bugado, como? Ah, tá, ele voltou, né? Fê, eu queria entender mais ou menos Não, o que aconteceu, tá ligado? Que ele tá simplesmente doido Ele disse que... Aí voltou, que medo Doido, eu não sei, tipo, o que aconteceu que não Mas ele tá com medo aqui de alguma coisa No Roblox, né? É que no caso ele resetou Não, o jogador tá doido, né? Ele disse o quê? Robux Não, sabe as palavras, né? Tipo, sabe as palavras, né? Mas, galera, tem uma opção muito interessante Que eu vou ativar aqui Que é basicamente ver o caminho de dinheiro Dos outros jogadores Olha, vai ser interessante, viu? Pra ver aqui Como é que a galera tá ganhando dinheiro Aqui no Roblox É, no caso, acho que só dá pra ver Aqui nessa parte Olha, tá vendo? Exatamente que tem um jogador Que tá levando aqui o dinheiro Não sei o que vem Eu disse que vão fazer corrida Não é exatamente isso que eu quero fazer Aqui no Roblox Olha, o jogador tá exatamente aqui É, levando o celular na frente Mas ele disse que na mensagem Ok Não, tá vendo? Ele quer fazer corrida no Roblox Mas, galera Eu tô vendo que a maioria Tá me ignorando aqui no Roblox Mas eu disse que por que tá parado? Ele tá parado exatamente aqui do nada Eu não entendi aqui por que não, tá? Ele disse que Não tô não Meu personagem se mexe pra mim Mas pra você e meu irmão não Pera, seu irmão, doido? Não, perguntei, irmão Galera, mas essa opção tá meio ruim, sabe? Tá, será que dá pra tirar aqui o dinheiro? Não, porque o dinheiro tá muito grande aqui no Roblox E tá atrapalhando aqui as mensagens, tá? Ele disse que o... Não Mas, galera Começa aqui a treinar porque, véi Não dá pra perder tempo aqui no Roblox, não, tá? Não, sério mesmo Começa aqui a ganhar dinheiro Eu tô com 1.400 Não, 1.600 Enfim, eu não sei exatamente qual é o meu limite aqui no Roblox, não, tá? Eu tô ligado que eu devo ter o limite Só que eu não sei exatamente quanto que é não, tá? Deve ser bem alto Não, porque se eu ainda não cheguei no limite É porque, tipo, deve ser meio alto, tá ligado? Mas, olha Eu tô levando dinheiro aqui na frente E definitivamente Eu preciso aqui de um carro melhor, tá? Eu paguei dinheiro Pera, primeiro eu tenho que estar no lobby Pra receber aqui os presentes Ah, tá, entende, né? Então, peguei aqui E, galera Cara, basicamente eu tô com muito dinheiro aqui Muita Não, muito dinheiro pra comprar aqui Basicamente carro e muito mais Mas, olha Deixa eu equipar aqui os patches É, perfeito, né? Vem um melhor Mas, doido, eu ganhei dinheiro, tipo Ah, tá, os 5.000 que eu ganhei Foi basicamente nessa parte Ó, tá vendo o que tem em 6.000? Não sei o que vem Mas eu vou levar aqui na frente bem nessa parte Nossa, doido, a minha velocidade Tô com muito, tipo, veloz aqui no Roblox, né? E pelo incrível que pareça Na minha insuera, tá ligado? Vê, acho que dessa vez Eu vou quebrar simplesmente meu recorde aqui do Roblox, né? Mas acho que eu vou quebrar, né? Deixa eu ver Ó, 1.000 E vou chegar aqui simplesmente em 7.000 metros É, quase passei, né? Só que passei não, tá ligado? Mas, doido, continua aqui pegando meu dinheiro Que simplesmente Ó, pegar esse aqui de 10.000 Simplesmente o mesmo do jogador Que no caso, ele tá exatamente aqui Eu disse que, ué, os dois tão parados Não, os dois aparentemente tão parados Exatamente aqui E ele disse ali, é bug, já falei Não, então basicamente se você pegar um carro Não dá pra se mexer Eu disse que tira o carro só pra testar, doido Pra ver se realmente é um bug, né? Pera, mas ele sumiu Aí, na verdade, ele tá aqui atrás, né? Até ele disse que tá vendo, é bug Não, eu percebi, doido Toda vez que ele pega um carro no Roblox Não, o personagem dele fica parado Mas os bonecos aqui, os pets Eles ficam se mexendo aqui no Roblox Mas, doido, pega aqui e ganha meu dinheiro Não, porque dessa vez eu tenho aqui um carro Que eu tenho certeza que vai valer muito a pena aqui no Roblox Pera, mas tem outras coisas Tem aqui trails que dá pra pegar aqui Que simplesmente Eu não sei direito o que isso daqui dá não, tá? É um milhão coisa aqui Eu não tô nem perto de conseguir não, tá? Mas, olha, tem carros que custam aqui 5 milhões Olha, 5 mil 70 mil Nossa, é bem caro E rebiff também vale muito a pena Só que é alto, o rebiff é meio caro Não, não vou comprar não, tá? Porque eu tô vendo que não vale muito a pena não Mas será que dá pra fazer uma trade? Não, eu vou enviar aqui pro jogador Só pra ver se Não, se ele quer trocar ou não quer, sabe? Tá, basicamente Olha, os pets que ele tem Doido até que são bem bons, viu? Sério mesmo? Não, os pets dele são muito bons Não, pera Esse aqui da esquerda sou eu E o da direita é ele Não, eu confundi Achei que o da esquerda era ele Mas na verdade não, tá? Olha, os dele aqui na direita Também são muito bons, tá? Mas, é, acho que eu não vou querer não, tá? Ele disse que na mensagem me deu o melhor pet E eu paro de ser desumilde Mas eu não vou querer não, tá? Sai fora Olha, acho que eu vou cair nessa Tipo, tão fácil aqui no Roblox Olha, porque ainda Eu não vou não, tá? É, o jogo tá começando aqui a lagar Mas, galera Aqui na esquerda Eu tô com 14 mil Que é bastante, mas Deixa eu ver Tem aqui, ó Pro eggs Que é basicamente eggs De pessoas que são boas Pro e muito mais Que custa simplesmente 150 mil Tá, acho que eu vou juntar esse dinheiro Porque eu tenho certeza Que eu vou conseguir Não, acho que vai demorar Não vai ser tipo instantâneo Que eu vou conseguir, não Então, primeiro A minha meta é o seguinte Não, meu plano É basicamente pegar aqui, ó Eu tenho aqui um carro Que custa 10 mil Então eu vou pegar aqui Um carro que custa simplesmente Não, deixa eu ver, ó Tem um de 70 mil Que é bem interessante Que basicamente ele dá, tipo 100% de velocidade a mais Mas acho que eu vou querer Esse daqui E depois esse daqui, sabe? Então eu vou começar a ganhar dinheiro Até conseguir tudo isso Doido, mas o jogador mandou aqui E cadê o bacon hair Mais noob do Brasil? Não, ele mandou esse emoji Tipo, não com óculos Muito mais Ele mandou aqui Ué, o que foi? É, tô vendo que o jogador Simplesmente Não, o bacon hair E não tá mais, tipo Ligando para o que ele fala Aqui no Roblox Não, tá? Mas doido Tem aqui 100 mil troféus Tá, eu vou querer, tá? Simplesmente eu tô aqui Com 135 mil troféus E o jogo aqui Tá começando aqui a travar, sabe? Não, como de costume O jogo tá travando aqui Mas, galera Deixa eu ver aqui quanto que falta É 15 mil aqui É bastante, mas Acho que eu vou conseguir, tá? Não vai ser tão difícil Aqui no Roblox Não, tá? Eu vou pegar aqui O máximo de dinheiro Que conseguir pra, olha Começar aqui Junto com eles Aqui no Roblox, né? Que, olha Falta aqui 12 segundos Pra começar Eu acho que um monte de pessoas Vai começar aqui a correr Ao mesmo tempo do que ele está Olha, só lembrando que, vem Eu tô aqui no auto-farm Ou seja Ele tá correndo aqui Automaticamente pra mim Que, acho que vale a pena Tá ligado? E vai começar aqui Em 3 segundos, sabe? Eu tô vendo aqui Que já tem os jogadores Indo nessa aqui no Roblox Não, eu tô vendo O que tem aqui atrás Do nada Mas, galera Passei ele Olha, eu vou parar aqui Simplesmente em 5 mil metros Não, 4 mil e 900 É, tá bom, né? Não tá ruim, não Mas, galera Aqui na esquerda Eu tô com 141 mil Que é bastante, mas Olha, eu ainda preciso de mais, tá? Olha, aqui no tab Eu tô com Não, bastante dinheiro Eu sou o que mais tem dinheiro O que mais tem Essa coisa aqui Não, pera Na verdade Eu aqui, doido Eu já cheguei no 6.800 metros E o jogador aqui, bilionário Também já chegou, sabe? Pera, mas Ele é esse jogador do Roblox Eu disse que corrida Ver que vai mais longe Não, falando sério, tá? Exatamente isso que eu quero fazer aqui no Roblox Pra ver que vai vir certar Ele disse ali Ok, vamos Ele disse que 220 dólares E você? Tá, ele tem 200 dólares Eu tenho 280 Eu disse que 280 Não, é exatamente isso que eu tenho aqui no Roblox Ele disse ali Ok, vamos começar a coletar ao mesmo tempo E quem chegar no final Primeiro ganha Tá, entende, né? Mas Fica com 289 Que isso que eu vou Eu tenho, tá? Eu disse que pega 289 Aí ele conseguiu, doido Não, ele tá com 280 Não, vamos começar, sabe? Eu disse que começa Vamos começar isso aqui no Roblox Começar a pegar dinheiro que vem Não, eu quero ver aqui Quem vai chegar antes aqui Naquela parte do Roblox, né? E olha, eu tô com mais dinheiro, tá? É, só que Não, eu tô vindo aqui na frente O jogador tá vindo ali também Doido, essa corrida tá meio, tipo Não, sério No modo automático Ele começa aqui a vir nessa parte do nada Então não dá muito certo Aqui no Roblox não, tá? E vem Sabe? Vamos virar exatamente assim De jeito, só pra zoar, sabe? Galera, mas Eu quero comprar aqui Simplesmente o pet Porque eu tô com 150 mil de dinheiro Que é muita coisa Vem o normal Que é esse daqui que dá 900 Mas, olha Ele é o mais normal, sabe? Se o normal dá 900 Pensa só o lendário, sabe? O lendário deve dar uns 5 mil Ou 10 mil, né? Mas, ok, né? Também não vou reclamar não, tá? Acho que dá pra ganhar Desse jeito aqui no Roblox, né? Vixe, acabou o filme Tá, já vamos então pro próximo, né? Galera Eu tava vindo aqui desse jogo Que simplesmente Não, olha só o jeito que eu sou, né? Eu sou simplesmente muito pequeno E vem Parece que tem dois jogadores Brigando aqui nas mensagens Ele disse que fica na sua hashtags Ele disse ali Olha quem fala Hashtags é você E o outro que ele disse Eu não disse hashtags, não É, xingou ele no final Mas eles não conseguem falar normal Aqui no Roblox, não, né? Doido, mas, aliás Cadê eles? É, na verdade Tem um vindo aqui atrás Não, do nada aqui na minha Na minha direção, sabe? Eu disse que para de brigar, doido Não porque eles estão brigando aqui do nada E não faz sentido Aqui no Roblox, não, tá? Não porque Não é como se eles fossem inimigos Ou algo do tipo Não porque, na verdade Não sou, não, tá? Ele disse ali Quem você acha que é Para falar isso para mim? Doido, eu sou simplesmente eu, tá? Ele disse ali Ele falou para mim Fica na sua É, parece que os dois, tipo Eles estão brigando aqui no Roblox Do nada Não é acabar de conseguir Transferir essa briga Não para eles dois Aqui no Roblox Não era entre eu e ele E do nada virou, tipo Ao contrário, sabe? Aí o outro Ele chegou aqui, vem Eu fosse você Eu não falaria com ele, não, tá? Mas, galera Deixa eu pegar aqui, ó Vou esconder meus pets E esconder os outros pets também Aí, perfeito Eu vou começar aqui a treinar no jogo Porque eu não quero ficar, tipo Não ficar para trás Aqui no Roblox Não dá Doido, eu preciso de muita força Aqui no Roblox Tipo, muita força mesmo, né? Doido, mas é o seguinte Não, parece que um deles Ele está saindo aqui Ele simplesmente voltou aqui, sabe? Mas, galera Acho que ele está aqui nessa parte Não, possivelmente treinando Aqui no Roblox, né? É, acho que quando você começa a treinar Basicamente fica invisível Mas, galera Eu estou muito fino aqui no Roblox, né? Tipo, muito mesmo Eu disse que está aí, doido Só para ver se dá para ver Que mensagem dele ou não, né? É, e ele disse ali Estou doido É, só que ele está do outro lado Tipo, eu pensei que talvez Ele estaria desse aqui que eu estou Mas, parece que não, né? E ele disse que E aí? Doido, disse que não fui Tipo, eu que disse aqui no Roblox Não, tá? Ele disse ali que foi roxo Está repetindo palavras Doido, não estou não, tá? E vem, ele disse que você é noob Doido, não fui eu, tipo Que disse isso aqui no Roblox Não, tá? Não, literalmente não fui eu não, tá? Eu disse que não sou eu, doido Estou falando sério, tá? Não sou eu aqui no Roblox, não É que no caso Ele saiu daqui Mas, por que ele está tão esquisito? Eu não sei Mas, simplesmente Ele está esquisito, sabe? Ele disse que Então, quem foi? Doido, eu não sei Mas, alguma pessoa Que está nessa parte do Roblox E olha, vendo aqui no tab Tem quatro jogadores Que talvez seja, sabe? Ele disse que Eu vou começar a treinar Não incomode nem xingue Doido, mas Começando aí pela Não, pelo mais óbvio Não sou eu que estou xingando Aqui no Roblox, não, tá? Mas, galera Tem muito treino aqui para fazer Tem os braços Tem esse aqui Que eu acho que vai ser interessante Não, porque eu preciso Que do meu corpo de volta Não, porque meu corpo Está muito feio Aqui no Roblox, né? Isso daí eu posso Não, eu posso te garantir, tá? Doido, mas peraí Não, eu estou vendo Que aquele jogador ali loiro Ele saiu dali E algo me disse Que era ele Que estava fazendo isso Aqui no Roblox, né? Que estava xingando o jogador Muito mais Mas, olha Ele está rindo aqui de mim E disse ali Noob Não, o jogador simplesmente Está sendo aqui desumilde Não, do nada, sabe? Mas, olha Começou a levantar peso Não, tá bom, né? Vou continuar fazendo meus treinos aqui Não, meus treinos normais Que o que vai estar Olha só aqui Um dos jogadores voltou ali Que ele disse Doido, eu quero ver aqui Mas, ele disse ali Vou começar a batalhar E falou noobes É, basicamente Está zoando aqui os jogadores Ele disse que vai lá Então, é, xingou ele aqui no Roblox Não, quer ver que vai começar aqui Outra briga Do nada aqui no Roblox Não, eu tenho certeza que vai, né? Até mesmo o jogador Saiu ali do treino dele Para vir aqui brigar com eles Aqui no Roblox Não, tá vendo, véi? Eles só querem, tipo, brigar aqui Eu não estou nem zoando, tá? Ele disse que Ele está rindo E disse que ele tem nem 400 de força Olha aqui quem fala É, de uma certa forma Esse que não tem 400 de força E, véi Ele está simplesmente zoando aqui os jogadores, né? É, se bem que eu também não tenho 400 de força, não, tá? Eu tenho 260 Não, que é muito pouco, né? Mas, galera É, seguinte Vou começar aqui a pegar uns patch Eu peguei um bem raro Mas vou girar mais uma vez Para ver se vem coisa boa ou não, tá? Não, véi Esse daqui, doido Vou girar de novo Eu tenho mais 3 giros para fazer Pera, mas estava aqui em 5 E foi para 3 do nada É, acho que eu girei aqui 2 Sem querer aqui no Roblox, né? Não, literalmente fiz isso aqui Sem querer, mas Ok, né? Não, eu girei aqui de novo E, galera Tomara que venha coisa boa, né? Olha, vê esse aqui Que é muito bom Vamos girar de novo aqui no Roblox, doido Última vez que eu vou girar É simplesmente ver aqui Mas, véi Seguinte Eles estão exatamente aqui Aí o outro está rindo aqui Não sei o que, véi Estou vendo Que os jogadores não são muito humildes Aqui no Roblox, não, tá? Mas, galera Eu estou com esse item que simplesmente Não, ele é muito top aqui no Roblox, né? É um Dominus que dá 5,1 Ou seja Se eu começar a treinar aqui Eu vou ganhar muito mais força Do que antes aqui no Roblox, né? Tá, não deu para ver que ele disse não Mas ele começou a treinar naquela parte Não, tá bom, né? Boa sorte Ele está exatamente aqui Doido Na verdade, tá Ele desapareceu Ele está bem aqui, mas Acho que ele está perdendo, né? Porque simplesmente Está voltando aqui toda hora Eu mandei esse emoji aqui Porque o jogador Não sabe qual escolher aqui no Roblox, não, tá? Aparentemente, ele está batalhando Esse daqui Tem simplesmente Muitas vitórias aqui no Roblox, né? Ele disse Vamos reunir e ser os melhores Tá, mas Como é que você quer fazer isso, doido? Eu perguntei aqui Como? Que eu não tenho ideia aqui Do que fazer aqui no Roblox, não, tá? Mas, olha Ele está vindo aqui na frente Eu vou seguir ele Porque ele deve saber aqui O que ele está fazendo aqui no Roblox, né? Ele deve saber aqui mais ou menos Não, no mínimo O que ele está fazendo, né? E ele disse Ali Doido, mas Ali o que? Ele disse Ali na Hashtag Tem as recompensas Pega Tá, recompensa, doido? Não, eu estou vendo que na direita Tem basicamente isso aqui Tá, vou pegar aqui tudo porque Eu não sou bobo não, tá? Vem, eu peguei simplesmente um pet Não, muito raro aqui no Roblox, né? Que é basicamente Esse daqui, doido Esse que dá 27 E vem Doido, mas Ele está rindo aqui E disse ali Me agradeça depois Fim, mas Eu estou começando aqui a ficar maior Não, está começando aqui a aumentar Tá, meu tamanho aqui no Roblox Que é muito bom, sabe? Fim, mas é o seguinte O que será que são esses pesos aqui? Tipo, ó Tem track 1 Tem track 2 E também é track 3 É, falei tipo Errado E depois certo, né? Tá, mas deixa eu ver Olha, tem que virar exatamente aqui Só que Olha, não dá não, tá? Olha, acho que esse aqui dá certo É, dá certo mesmo, né? Só vir nessa parte E tipo Não, simplesmente vai dar certo Aqui no Roblox Nossa, mas É pesado, viu? Sério mesmo Não, mal e mal Estou conseguindo levar Mas consegui E ganhei simplesmente força de perna, sabe? Olha, exatamente esse treino aqui, doido Dá pra fazer aqui, não sei o que, vem E começar a ganhar o máximo de treino É um de perna que consegui Aqui no Roblox Olha, esse aqui tá Tá bem difícil, tá? Não, do nada ficou Simplesmente impossível Doido, não entendi essa nota Do nada não deu certo Mas, olha Deixa eu testar aqui de novo É que no caso Não sei o que tô andando aqui não, tá? Basicamente é o meu personagem Que tá vindo aqui sozinho, sabe? Mas, galera Tem que ser basicamente esse O primeiro, sabe? 1kg Acho que é bem mais fácil Que, olha Pra você que não sabe Não tô levando 1kg não, tá? Eu tô levando 10 Que nem dá pra ver aqui embaixo Que tem X10 Ou seja Eu tô levando aqui literalmente 10 Aqui no Roblox, né? É, e parece que o jogador também tá, né? Ele tá bem nessa parte do Roblox Levando aqui, doido Olha, até que ele tá conseguindo, tá? Mas, eu tô conseguindo mais Olha só meu tamanho, né? Aqueles esqueletos do Minecraft Só que, tipo assim É um gigante, sabe? Gigante mesmo Mas, galera Vou continuar treinando aqui Até conseguir simplesmente Muita força aqui no Roblox, né? Vem, mas é o seguinte Eu tô com 21 mil de força Que é simplesmente muita coisa E vem Mas, galera Tem que... Esse aqui Não é esse aqui Acho que, galera É basicamente dessa coisa do Roblox Esses pesos aqui Que dá pra levantar E muito mais Vem, basicamente Dá pra mudar aqui E pegar mais quilos E, vem Acho que os jogadores Nem sequer sabiam disso Aqui no Roblox Não, tá? Olha só, vem Dá pra ganhar aqui Muita mais força Simplesmente fazendo isso Aqui no Roblox Vem, olha só que minha força, vem Tá aumentando aqui demais Eu tô ganhando aqui Muita mais força aqui no Roblox Não, do que eu devia, sabe? Eu disse que Vem cá, doido Ele vai ter que vir nessa parte do Roblox Porque, doido Vou ajudar ele aqui Não, porque descobri aqui Uma coisa muito secreta Que dá pra fazer, tá? Olha, aqui atrás Pegou basicamente o rosa E ele disse ali Uou, não tá vindo, vem Simplesmente genial isso aqui, sabe? Olha, ele começou ali A treinar, não sei o que vem Não tá ganhando quanto aí Eu perguntei que tá ganhando muito Só pra saber que se Não sei, ele tá indo bem aqui no Roblox Ou não, né? E ele disse ali Sim, demais É isso aí, doido Eu vou ajudar ele aqui a melhorar E ele também vai me ajudar aqui, doido Talvez sem basicamente uma troca Não, meio justa aqui no Roblox Mas, olha, jogadores aqui Não, eles estão com 12 mil de força Que não é muito não, tá? Pera, só que Doido, eles estão voltando ali Ele disse ali E aí, vem cá Tá, basicamente ele tá chamando ali O amigo dele aqui no Roblox Que basicamente veio aqui, sabe? É, acho que eles acabaram de descobrir aqui Naquele segredo que Que eu vi ali sem querer Aqui no Roblox, né? Galera, mas eu vou ter que pegar aqui Simplesmente E começar aqui a batalhar Um deles aqui no Roblox Olha, vou começar aqui com a princesa Pra ver se eu tô bom aqui no Roblox Ou não, tá? É, na verdade Eu tô muito bom, tá? Vencero mesmo Eu tô com muita força aqui no Roblox E simplesmente Vencendo aqui muito fácil, né? Doido, mas acho que já dá pra avançar aqui Pro próximo aqui no Roblox Exatamente esse Deixa eu pegar aqui e começar a batalha Pra ver se Não custa pra vencer ou não dá É, na verdade Não dá não, tá? Eu simplesmente perdi Mas, galera Deixa eu sair da batalha E começar aqui alguma Não comprar uns pets, sabe? Porque tem esses daqui Que eu tenho certeza que vale a pena, sabe? É, só que Não dá pra ver aqui Quanto que custa, sabe? É, na verdade Dá, doido É 5, 10, 35 e 200 Tá, vou comprar um desse daqui Pra ver se vem coisa boa ou não, sabe? Tá, veio esse daqui, doido Que eu não sei se é bom ou não, tá? Mas deve ser E veio simplesmente dois aqui, doido Que, olha Um deles que trocou o outro, sabe? Que é muito bom É, só que Eu tô vendo que um deles vem aqui na frente E os dois Tô aqui atrás Treinando muita força aqui no Roblox, né? Tá, vou começar a treinar aqui também Olha, ele disse o que, véi? Ele disse, ei Por que não contou pra gente disso? Doido, não contei porque Basicamente Não, eles são desumildes, tá? Ele disse ali porque Ele tem medo da gente Não, com certeza é isso, tá ligado? E olha o outro Ele tá rindo ali Que esse peso aqui sim Vai ser, tipo Não, difícil de levantar, tá? Olha, eu tô ganhando aqui 500 toda vez que eu Não, 450 toda vez que eu levanto Que é muito bom, sabe? Simplesmente Muito peso aqui no Roblox E vem, eu vou treinar aqui Pra batalhar isso aqui Que eu acho que eu preciso aqui De uns 200 mil de força Pra vencer dele aqui no Roblox, né? Doido, mas o jogador disse na mensagem Ei, vem cá Tá, acho que é basicamente esse Que tá falando isso aqui no Roblox Tá, mas o que foi? Eu disse que o que foi? Ele tá falando isso aqui do nada Não sei o que vem Ele disse ali Você percebeu que somos gigantes Comparado a eles? Doido, pior A gente é simplesmente gigante aqui Não perguntei por quê Eu não sei exatamente por que Isso que acontece aqui no Roblox Não, né? Ele disse por causa daquilo Doido, aqueles pesos ali de perna Não, será que foi isso aqui mesmo? Olha, eu tô começando a achar que Foi mesmo, né? Não, deixa eu começar aqui o treino de novo Só pra ver se Nossa, eu vou conseguir esse aqui no Roblox E olha, finalmente eu tô conseguindo, sabe? Não, eu tô conseguindo levar esse aqui no Roblox Que é simplesmente muito bom, sabe? E o jogador também tá ali atrás, né? Ele tá vindo ali Tá correndo aqui que nem doido aqui no Roblox Olha, eu ganhei muita força Simplesmente É, eu não vi quanto eu ganhei não, tá? Só que doido É, eu tô vendo que os outros Eles também tão vindo aqui, sabe? Não, simplesmente viram que eu tô nessa parte do Roblox E vieram aqui também, sabe? Não tem nem medo, né? Aí o outro tá avançando aqui, véi Entendeu que tem que começar aqui no começo Pra depois vir aqui no segundo Mas, olha, já o jogador ali que tá no segundo Não, esse aqui especificamente Não é tão inteligente aqui no Roblox não, tá? Doido, mas ele tá vindo aqui atrás de mim Ele disse ali, ei, como corre? Doido, tem que pegar aqui basicamente Vamos começar no mais fácil, tá? Eu disse que começando no primeiro, tá? É basicamente isso que ele tem que fazer Pra não começar aqui no Roblox Porque senão, não dá não, viu? E olha, ele começou ali Tá correndo ali que nem doido Não sei o que, véi Muito nada geral que tá, tipo, correndo aqui Pegar os novos presentes aqui do Roblox Que nem esse daqui doido E também esse daqui, sabe? É, perfeito, né? Simplesmente muita força aqui É muito bom, né? Mas, muito importante essa força aqui do Roblox, né? Mas, galera, eu tô com 124 mil Eu não vi exatamente quanto que eu ganho, tipo Toda vez que eu piso nessa parte aqui do Roblox Não, literalmente não vi Mas, olha, pisando exatamente aqui Eu ganho, tipo, não deu pra ver, sabe? Novamente eu não vi Mas, deixa eu ver Ó, pisando exatamente aqui Eu ganho aqui o total de... Tá, 2.700 Vê, isso que é muita coisa Eu tô vendo aqui que tá valendo muita pena Não simplesmente vir nessa parte aqui do Roblox, né? Que também, até mesmo esse jogador aqui Ele tá melhor do que o outro aqui no Roblox, né? É, não muito, tá ligado? Mas, galera, assim que eu ficar muito bom Eu volto, tá? Doido, mas eu tava treinando aqui E olha só o que aconteceu, véi Ele tá gritando aqui E disse ali, minha força Doido, ele simplesmente perdeu tudo aqui no Roblox, né? Até eu tenho dó de jogador, tá? Ele perdeu tudo E ele disse ali, não faço reperf, meu Deus Não, eu percebi, tá? O jogador tá simplesmente Não, muito triste aqui no Roblox Que ele perdeu tudo, não sei o que, véi É, tô vendo que é a situação dele Não, realmente tá péssima aqui no Roblox Mas, galera Eu vou começar aqui o treino de, basicamente Desse peso aqui do Roblox Porque, olha Eu tenho certeza que eu desbloquei Novos pesos aqui do Roblox É, desbloquei mesmo, né? Peguei exatamente esse Que simplesmente dá 500 aqui Toda vez que eu treino aqui do Roblox E vem pra avançadilha, basicamente Eu quero ver aqui quanto que eu preciso Até 25 mil vitórias aqui É, acho que eu tô bem longe de conseguir isso Não, porque aqui em cima eu tô com 30 vitórias Que é bastante, mas Não muito aqui Ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo É bem pouco, sabe? É, só que eu tô vendo que o jogador voltou aqui Ele disse, melhor treinar pra avançar Não, ainda bem que ele disse, né? Tem rebirth, né? Mas rebirth não sou nem bobo de fazer não, tá? Eu te garanto que não vale a pena fazer rebirth, não Teve um jogador que fez ali Mas simplesmente tá muito triste aqui no Roblox, né? Que no caso, ele tá bem aqui nessa parte Olha, ele já tá com 5 mil de força Que até que é bastante, viu? Sério mesmo? Ele tá indo até que muito bem aqui no Roblox, né? É que no caso, ele pegou ali um peso maior É isso aí, boa sorte aqui, enquanto isso Eu vou começar aqui a batalhar Porque, vem, eu quero aqui comprar com minhas vitórias Os melhores pets que tem aqui no Roblox, né? Olha, batalhei Vence aqui, né? 100 vitórias E vem, mais uma vitória Eu vou conseguir comprar mais um pet, sabe? Consegui aqui, doido Não te sei aqui, eu tô com mil vitórias E vem, compra 5 desses pets aqui do Roblox Ó, compra aqui o primeiro E vem simplesmente É um dragão, uma foenix Tá, vê? Esse daqui, doido Não sei se é bom ou não, tá? Mas eu vou receber esse aqui de novo É, e simplesmente acabou minhas vitórias Não pensei que tinha mais, mas na verdade não, tá? Olha, pegar aqui os melhores Que simplesmente a Fênix tá aqui no meio, né? 8,2 É, e o resto aqui? Não, tem o que dá 31 Que simplesmente o melhor pet que eu tenho aqui do Roblox, né? Mas, olha, pegar aqui e fazer uns goldens Que acho que vai dar certo, né? Tenho certeza que vai Vamos colocar isso exatamente aqui nessa parte, doido Pera, isso que faz o pet? Doido, não sabia disso aqui no Roblox, não, tá? Deixa eu fazer aqui o pet porque Tenho certeza que não vai vir um muito bom, né? Tá, veio esse daqui que Doido, não era esse que eu queria, não, tá? Eu coloquei basicamente o pior Dominus Não, que mesmo equipando aqui o melhor Basicamente ele não vem, sabe? Tá, deixa eu pegar aqui e trocar, né? Colocar exatamente esse Aí, perfeito Acabei de fazer uma escolha muito ruim aqui no Roblox, né? Ele disse ali Ei, prepare-se Doido, eu vou mesmo, tá? Não, eu tô preparado aqui porque O que eu fiz aqui Foi simplesmente muito mais bizarro Do que parece aqui no Roblox, né? É que no caso Ele tá vindo aqui Ele disse ali que foi Tá triste? Doido, é que Seguinte, fiz o Golden errado, tá? Eu disse que eu fiz o pet Golden errado, doido Não, tô nem zoando, tá? E ele disse ali que Doido, ele até parou de treinar aqui Onde tão assustado Que ele tá aqui no Roblox E ele disse ali Misericórdia É, e voltou ali atrás, doido Pra treinar aqui no Roblox Mas, olha Eu também fui pegar uns pesos aqui Não, porque esse aqui eu tenho Tenho certeza que Tá ultrapassado aqui no Roblox, né? Não, deve ter peso melhor, né? Que nem esse daqui, ó De 100kg Mas eu peguei exatamente aqui Simplesmente tô ganhando aqui Aqui em cima que nem dá pra ver 600 toda vez que eu clico, sabe? Vem simplesmente muita coisa Mas, galera Meu braço tá muito bom Minhas pernas Não muito, mas Olha, minha parte do meio Tá muito ruim, sabe? Mas, será que não tem algum treino Pra melhorar? É, acho que é meio óbvio, né? Basicamente esse daqui Não, vou começar a treinar Que nem doido aqui no Roblox Porque Não, preciso muito mesmo De mais força aqui no Roblox, né? É que parece que Tem outro jogador Bem nessa parte do Roblox Ele disse que você consegue Doido, mas do nada Ele virou humilde Não, eu disse que virou humilde do nada Não, porque ele não é desse jeito Aqui no Roblox, não, tá? Ele disse ali Claro, depois de tudo que perdeu Seguiu o meu respeito É, porque basicamente Eu perdi aqui o pad de Não, de 31 Que dava pra ser golden E ganhar simplesmente uns 300 Não, eu perdi E basicamente vem É que no caso Acho que ele começou a treinar aqui também, né? Mas, olha Acho que já avancei aqui de fase Aí, perfeito, né? Tô nesse daqui Que, olha, meu corpo Já tá começando aqui A ficar muito bom Aqui no Roblox, né? Tuito, mas parece que os jogadores Não, eles estão brigando, né? Deixa eu ver Ele disse que ele tá rebaixado, é? É, eu tô vendo que o jogador tá, tipo Não, meio rebaixado aqui no Roblox Não, olha o sujeito que ele tá, sabe? Meu Deus, cara Ele disse que rebaixado é você É, xingou o jogador Não, tu tá realmente rebaixado, viu? Eu disse que tu tá realmente baixo Não, ele tá muito baixo aqui no Roblox Eu não tô usando ele não, tá? Eu tô falando basicamente a verdade Ele disse ali Então, ao invés de falar mal Diga o que eu devo fazer Olha, começa a treinar nessa parte, tá? Eu disse que treina aqui E você fica alto Não, basicamente é isso que acontece Aqui no Roblox Se ele começar a treinar aqui Eu só tenho que voltar aqui atrás pra treinar Bem nessa parte aqui do Roblox Porque, não Eu ainda tô nesse peso Eu quero chegar aqui Nesse último aqui do Roblox, né? Ele disse, ei, tô melhor que você Não, deixa eu ver aqui no tab É, só que Não, parece que esse daqui Ele tá melhor do que eu Não, levanta aí, sabe? Não, eu quero que ele levante aqui pra provar Que realmente tá melhor do que eu Aqui no Roblox Ele, de fato, tem mais força do que eu, tá? Ele disse ali Vou contra o boss Não, boa sorte Eu não faria isso aqui no Roblox não, tá? Olha, ele tá basicamente contra o boss E parece que já perdeu, né? Não, parece que a situação dele Não tá muito boa não, tá? Eu disse que perdendo Não, porque parece que ele tá perdendo aqui muito feio Ele disse ali Ele tem 50 milhões de vida Que? Pera, ele tem mesmo? Não, tá zoando, deixa eu ver Exatamente esse aqui no Roblox E vem, simplesmente É, de fato, ele tem muita, muita vida Não, olha só Dá pra tirar aqui só, tipo Não, 4 milhões da vida dele É, eu tô vendo que pra batalhar ele aqui no Roblox Vai ser um pouco mais difícil do que parece aqui no Roblox, né? Vixe, acabou o filme Tá, já vamos então pro próximo, né? Galera, eu tô aqui no Roblox em um simulator Que basicamente eu tenho que correr muito mesmo Mas, doido, tem dois jogadores brigando aqui no Roblox Ele disse na mensagem Encheu hashtags Pobre Ele falou pobre inglês do nada Ele disse que Porque me xingou de pobre inglês Ele disse ali E você, acho que é alguém na vida? Doido, mas Não, o que isso tem que ter a ver, doido? Ele tá simplesmente zoando geral aqui no Roblox do nada Sem nenhum motivo específico aqui no Roblox não, tá? Eu vou ficar vindo aqui na frente Até ele parar, sabe? Ele disse ali Você é mudo Eu disse que Porque tá zoando geral, doido? Não faz sentido ele tá zoando geral aqui no Roblox do nada Não faz sentido não, tá? Ele disse ali Hashtags que nem vocês É, tá rindo ali Mas, galera Eu vou começar a treinar aqui no jogo Porque, bom Eu não quero perder tempo aqui no Roblox não, tá? Não, eu vou começar a treinar aqui no seu que vem Porque, vem Eu tenho que ficar melhor Que esse jogador aqui no Roblox, né? Ele disse ali E por que tá me copiando? Copiando, né? Não, porque só ali que consegue treinar aqui no Roblox, né? E olha O outro Ele chegou aqui, vem Não, ele tá correndo aqui também Não sei o que vem E ele disse ali Opa, sai do jogo É, basicamente Não, ele acabou de entrar E basicamente ele já quer que ele saia Não, tá bom, né? Vou vir aqui na esteira dele, sabe? Olha, parece que ele tá ficando aqui meio doido, né? Tá simplesmente endoidando aqui atrás Ele diz ali Tá bom Se é do jeito ruim que quer resolver Então ok É, basicamente o jogador tá No mínimo meio doido aqui no Roblox E ele começou a correr, sabe? Não só a velocidade dele Tá, eu até zoei ele Ou tentar, tipo Não virar melhor do que ele aqui no Roblox Mas, acho que eu não vou conseguir não, tá? Não, de fato O jogador tá muito bom Ele disse ali E você, não ligue Tá, não ligar pra ele Não, para o que ele diz E muito mais doido Não, isso daí eu já sei, tá? Eu disse que já sei Ele é só desumilde mesmo, tá? Não, basicamente ele é muito desumilde aqui no Roblox Eu não tô nem zoando, tá? É, só que o jogador voltou aqui atrás Não quer saber Vou começar a correr aqui no Roblox Não, porque eu não quero perder tempo aqui no Roblox, não, tá? Não só a velocidade deles Meu Deus, cara Doido Eles estão simplesmente muito bons aqui no Roblox, né? Isso daí eu posso de fato falar, tá? Eles estão muito bons, doido Não tá os quatro vindo aqui do nada, sabe? Tá, vamos lá, doido Começar a correr aqui Não, porque eu quero simplesmente vencer deles aqui no Roblox, né? E olha o outro Ele tá vindo aqui também Não sei o que vem Mas, geral, tá vindo aqui, tipo Nessa parte do Roblox pra correr Mas, galera, aqui em cima Eu tenho seis vitórias Ué, 7,0 Mas, doido Eu vou pegar aqui meus presentes Exatamente esse Vou pegar aqui tudo Porque, bom Eu quero ficar melhor que os jogadores E só tem um jeito de fazer isso, tá? Vou pegar exatamente esse Esse aqui também E esse Vou pegar aqui tudo, sabe? Até mesmo aqui esse ovo lendário Que simplesmente É, recebi um Dominus Não, casualmente Acabei de receber um Dominus aqui no Roblox Não, simplesmente insano, tá? Mas, galera Deixa eu ver aqui o Dominus Como é que ele é Olha, ele tá exatamente aqui Ele tá o total de 1,8 Esse aqui, 1,4 Esse aqui, 1,3 Simplesmente Muito bom Aqui no Roblox, né? É, o jogador tá voltando aqui Ele disse ali Como é que pegou esses pets Eu vei, eu peguei simplesmente Não, segredo, tá? É, segredo Só que o jogador vem aqui Acho que ele quer ver aqui Como é que eu peguei esses pets Mas, galera Deixa eu pegar aqui Tirar basicamente os pets aqui, ó Tirar os meus Tirar os dos outros Ele disse ali Você acha que com esses pets podre Vai ficar melhor que eu? Doido Não só acho, mas Eu tenho certeza, tá? Acho que eles nem sequer perceberam Que dá pra pegar pets ali naquela parte Muito mais, doido E ele disse que não ligue É verdade, tá? Basicamente Não, não tô vendo aqui O que ele tá falando Aqui no Roblox, não, tá? Aí o outro Ele começou aqui a treinar, doido Não, treinei, tá? Ele disse ali Fica na sua É, vai pregando aí Que enquanto isso Eu vou avançar aqui diária Aqui no Roblox Exatamente essa Comprar aqui, doido Não, simplesmente comprei Comprar Essa aqui na frente também, doido Que simplesmente consegui avançar Muita coisa aqui no Roblox, né? E olha Os jogadores perceberam isso daqui E ele disse ali Oxi É, nem eles que já sabem Como é que eu vim aqui, não, tá? Só que, doido O outro Ele vem aqui também E ele disse ali E é amigo Doido, mas o personagem dele aqui Não, tá muito alto aqui no Roblox, né? Não, sério mesmo Tá alto aqui, tá demais, tá? Aí o outro Ele começou a treinar, doido Eu disse Eu tenho como abaixar seu avatar, doido Ele disse ali Ok Tá, ele resetou aqui no Roblox E vem Não, eu falo isso porque Ele tá com cabeça de bacon hair E também O personagem de Billy, sabe? É, só que a perna dele ainda tá de Billy E ele disse ali Ué, não foi? Não, mas assim já tá mais normal, tá? Ele disse aí Me ensine a ser melhor Doido, mas Olha, vem cá Que eu vou te ensinar aqui De uma vez pra sempre aqui no Roblox Mas galera A VIP aqui nesse jogo é bem caro Então vem Acho que eu vou comprar depois, tá? Mas antes Eu vou ensinar aqui pro jogador, tá? Eu disse que peguei E clica na direita em presentes Ele vai ter que fazer isso aqui no Roblox E ele disse ali Uou, o que é isso? Então você viu Basicamente tem muito presente Pra pegar aqui no Roblox Que nem esse daqui, sabe? Mas doido Eu vou comprar essa Game Pass Porque eu tô vendo que vale muito a pena Aqui no Roblox, né? Olha, comprar exatamente aqui 240 Robux Acabei de comprar E doido Basicamente eu tenho que tag VIP Que é simplesmente insano Mas deixa eu ver aqui Se eu recebi um novo pet Tá, não tem novos pets Mas vamos começar a correr Porque eu não quero perder tempo Aqui no Roblox Não, tá? É, acho que o jogador Tá pegando ali basicamente Os presentes que ele pegou, né? Não, tá simplesmente pegando ali Não sei o que, vem E ele disse ali Uou, doido Ele tá muito feliz Eu não sei como é que ele não sabia Dessa parte aqui do Roblox Não, tá? Sério mesmo? Doido, só que tem um problema Não, olha só quem tá lá atrás, doido Vem, o jogador votou exatamente aqui Isso aqui é simplesmente péssimo, tá? Não, ele votou aqui Não sei o que, vem O jogador desubilde aqui do Roblox Ele tá exatamente aqui, sabe? E ele disse ali Acharam que não ia voltar Doido, não é exatamente isso, doido, não, tá? E vem, o jogador disse na mensagem Ei, preciso de ajuda Tá, basicamente o jogador que Não, ele tá mais ou menos aqui Tá, o que que foi? Não, eu quero saber o que que aconteceu Que ele tá meio triste, sabe? E ele disse ali Como é que voa? Voar, doido Não, eu pensei que ele ia precisar de ajuda Alguma coisa, tipo Do jogo Alguma coisa do tipo Mas não, né? Ele quer simplesmente voar, tá? E ele disse ali Aperta SQL Enter E eu disse que não, não aperta, doido Não, porque se ele apertar isso Simplesmente ele saiu do jogo, tá? Ó, ele disse aqui, ok É, felizmente não saiu do jogo, tá? O jogador simplesmente Acabei de salvar ele, tá? Simplesmente ele começou a treinar Aqui no seu que, vem? Não, acabei de salvar sem querer O jogador do Roblox, né? E ele disse ali O que você ganha fazendo isso? Doido, nada não, tá? Só tipo Não, eu tô salvando o jogador aqui De uma pessoa muito Não, desumilde aqui no Roblox É isso que ele começou a treinar, doido? Não, eu vou começar também Aqui na minha área Que simplesmente Nem sequer é deles, né? Não, eu tô aqui em outra área do Roblox Nossa, agora que eu percebi Que eu tava na área errada, né? Eu tava treinando ali Simplesmente Na área errada Aqui no Roblox Tá, eu também não fui Tipo, muito inteligente não, tá? Tá, eu vou ter aqui atrás Pra começar a treinar aqui E vem, eu tô ganhando aqui Simplesmente três vezes Toda vez que eu corro Aqui no Roblox Mas, galera Eu vou comprar aqui um pet Que custa 125 vitórias Que eu não tenho Então tem que correr só uma vez aqui Só pra ganhar essas vitórias Aqui no Roblox Que eu preciso, tá? Que, olha Eu não tenho mais, doido Eu vou ter, sabe? Não, simplesmente Eu vou vencer aqui, ó Em 3, 2, 1 e Venci, sabe? É, perfeito E vem, o jogador chegou aqui Ele disse, aí Compre pets Doido, eu tô ligado Que tem que comprar pets Então é por causa disso que vem Eu vou comprar aqui, sabe? Ó, 125, vem Comprei exatamente aqui, doido E simplesmente, vem Esse aqui Aparentemente é bom, né? É, só que, doido O outro jogador Também veio aqui Pra comprar um pet Não, o jogador De sumiu de aqui do Roblox Mas, galera O pet que eu peguei Exatamente esse Que não dá muito não, tá? Na verdade, é bem ruim Pra falar bem a verdade Ele é péssimo Não, simplesmente péssimo Aqui no Roblox, né? Mas, seguinte Eu tô treinando aqui Porque, vem Eu não posso perder tempo Aqui no Roblox, não, tá? Mas, seguinte Eu tô treinando aqui Porque, vem Eu não posso perder tempo Aqui no Roblox, não, tá? Doido, mas aqui em cima Eu tô com 800 de força E vendo aqui no tab Eu tô com basicamente Eu tô muito fraco aqui no Roblox Mas, galera Eu percebi que aqui na esquerda Tem sapatos Que, olha Eu acho que isso aqui Vai ser interessante, viu? Não, jogadores Acho que eles não sabem disso Mas isso aqui, aparentemente Dá mais velocidade Aqui pra você, sabe? Olha, eles não têm sapatos Que nem dá pra perceber, doido Então eu vou providar Que eles não sabem disso Eu vou começar aqui A ganhar esses sapatos, tá? Olha, eu tô correndo aqui Que nem doido, véi Não, pra simplesmente Conseguir comprar isso Aqui no Roblox, né? Olha, eu tô chegando aqui No final que simplesmente Não, eu tô ganhando aqui O máximo que der, sabe? É, só que Acho que eles também estão, tá? Olha, eu tava vencendo aqui, galera Em 10 segundos Mas, agora Eu tô vencendo aqui Em 6 segundos Que é muito bom, tá? É, só que tem um jogador Que tá passando aqui Não, muito rápido Aqui no Roblox, né? Eu quero ver aqui Se dá pra ver ele aqui no Roblox Ou não, tá? É que, no caso Não deu pra ver ele não, tá? Mas tem um jogador Que tá avançando aí Muito rápido Aqui no Roblox, né? Não, eu queria muito mesmo ver ele Olha, ele tá aqui atrás E, galera Olha só a velocidade dele Aqui no Roblox Não, ele tá vindo aqui atrás Que nem doido Doido, ele parece fantasma, tá? Sério mesmo Não, parece muito mesmo fantasma Mas, galera Eu vou comprar aqui Simplesmente esse aqui De 550 Que aqui em cima Eu não tenho tudo isso não, tá? Eu tenho 470 Que é bem pouco, né? Pra ser bem honesto Aí, consegui, né? Não, comprar exatamente esse Aí, perfeito E vem Eu quero ver se isso aqui Dá mais velocidade Aqui no Roblox Ou não, tá? Não, eu tô vindo aqui Simplesmente terminando aqui Em 3 segundos Não, na verdade, 5 É, o mesmo de antes, tá? Basicamente não mudou nada Mas, galera Ali, parece que sim, né? Eu ganho mais É, só que o jogador chegou aqui E ele disse E aí, doido? Olha só que tem uma pessoa aqui Que não curte muito você Que tá exatamente ali atrás, sabe? Não, eu fosse você Tentaria avançar isso aqui Porque, quanto mais demorar, doido De uma hora ou outra Ele vai vir aqui, sabe? Aí, olha só, doido Não, ele voltou aqui do nada Oxe, mas Não, ele tá vindo aqui Ele disse que nem mensagem Entupo o gado É, basicamente ele voltou aqui Tipo Oxe, o que aconteceu, doido? Ele tá simplesmente caído aqui no chão E ele disse ali E noob É, parece que os dois vão brigar Aqui no Roblox do nada Mas, galera Eu tô vindo aqui nessa parte Pera, mas É 700 vitórias É coisa que eu não tenho Aqui no Roblox, não, tá? Eu vou ter que começar aqui a treinar Porque, simplesmente Eu não tenho tanto de força Que eu preciso pra avançar Aqui na frente, não, tá? Galera, mas O próximo presente É só daqui a pouco Que eu vou conseguir ele Aqui no Roblox, né? É que vai demorar um pouco mais Que normal, né? É, consegui, doido É, só que parece que o jogador Também tá avançando Mas ele vem aqui na frente Não sei o que vem O jogador simplesmente desumilde Aqui no Roblox É, ele tá gritando ali Receba O pet daqui é 400 diamantes Não, vitórias no caso Coisa que eu não tenho não, tá? Tá, mas é que Vou começar a treinar aqui Porque, bom Não dá pra perder tempo Aqui no Roblox, não, tá? Ele disse ali como é que tem VIP Doido, eu tenho simplesmente Não vou falar não, tá? O jogador é meio desumilde E, tipo, eu tenho certeza Que ele vai zoar É muito mais doido Eu tenho certeza, sabe? Que ele vai me zoar aqui no Roblox Mas, não Eu quero muito mais do que isso, tá? Isso aqui tá muito pouco Não, eu vou melhorar isso aqui, sabe? E ele disse ali Uou, dá pra abrir pets É, parece que ele acabou de descobrir Que dá pra abrir pets aqui no Roblox Apertando aqui esse botão, né? Que o jogador não sabia Mas acabou de descobrir, sabe? Mas, galera Vou continuar aqui treinando Porque, não Eu quero simplesmente virar Melhor do servidor aqui no Roblox Que nem dá pra ver aqui no tab Basicamente É, por enquanto eu sou melhor Mas não muito não, tá? Na verdade Eu sou melhor por pouco aqui no Roblox Mas, olha Eu tô vindo aqui na frente, doido Deixa eu ver aqui atrás só uma vez Só pra ver se é fácil ou não, tá? Olha, eu tô vindo aqui E, doido É muito mais difícil Do que parece aqui no Roblox Mas, felizmente Eu consegui terminar em 7 segundos Que até que é bom E recebi um total de 175 vitórias Que, doido É simplesmente Muita coisa aqui no Roblox, né? Não, sério É muita coisa É, e teve um jogador Que voltou ali a treinar do nada Não, simplesmente Voltou ali a treinar Mas, galera Eu fui mais duas vezes aqui Pra conseguir comprar um pet, sabe? E, vem O jogador disse que na mensagem Aí, avancei Pera, avançou mesmo, doido? Não, quero ver isso, tá? Volta aqui no começo Não, finalmente Ele avançou, tá, véi? Sério mesmo E, olha Ele começou ali a treinar Não sei o que vem Não, vai treinando aí, sabe? Vou comprar aqui uma vez um pet Pra ver que vai ver, sabe? Tá, ele dá o total de 1,45 Que é muito pouco, né? Não, como assim Vem os pets aqui Mesmo avançando aqui diária Eles continuam sendo ruins, sabe? É, eu tô vendo aqui o problema Não, tem ali rebirths Ou seja Uma coisa que eu não tenho Aqui no Roblox, não, tá? Rebirth que custa mil troféus E, doido Acho que antes de fazer rebirth Que eu vou perder simplesmente tudo Perder aqui tudo que eu tenho de força E também troféus Sabe? Doido, mas o jogador vem aqui Ele disse ali corrida É, parece que ele quer ir corrida Aqui no Roblox Contra mim, doido Não, vamos lá, sabe? Tá, comecei aqui no Roblox E, doido, eu tô vindo aqui Nossa, tô muito veloz, tá? Sério mesmo Eu avancei ele E ele simplesmente perdeu aqui Tipo, muito feio Tá, vou pegar esse presente aqui do Roblox Porque eu não sou bobo, né? Simplesmente Não, eu tô ganhando aqui demais, tá? Mas, galera Deixa eu ver aqui antes Quanto que é pra avançar aqui de ilha Tá, 1.750 Olha, não vai demorar muito, não Na verdade, vai ser bem mais fácil Do que parece aqui no Roblox Tá, e o que que é isso, doido? Tem essa poção Que eu não sei muito bem Que isso aqui faz, não, tá? Pera, será que é um presente Que eu recebi e... Não sei Não, deixa eu ver Tem essas vitórias Exatamente que, doido, que... Não era pra ser esse daqui Mas não tá contando, não, né? Ué, que esquisito Mas, galera Tem essa coisa aqui pra gerar uma vez Que eu vou gerar aqui Não só pra ver o que vai vir, sabe? Vai que, sei lá Eu tenho sorte ou algo do tipo Não, nunca se sabe, né? Tá, veio simplesmente esse aqui de novo Que eu não tô recebendo, tá? Não, eu não tô recebendo ele Aqui no Roblox Não, tá? Mas, galera Assim que aqui em cima Chegar aqui no... O tanto que eu preciso Que de vitórias Eu volto, tá? Doido, mas o jogador disse que... Ei, ele perguntou ali o quê? Ele disse ali nada Aí o outro disse ali... Não tá rindo aqui E disse ali... Ele trollou você Doido, não entendi essa nota Ele só disse, tipo... Não, literalmente ele disse nada E o jogador tá doidão, sabe? Ele disse que... Não trolei, não Eu esqueci o que ia falar É que eu não duvido, não, tá? Ele disse que... Eu acredito em você Não se viu simplesmente o jogador Tipo... Não acredita nele E, véi, tá avançando aqui na frente Doido, mas eu também vou, tá? Eu avancei aqui na frente Não sei o que, véi Porque, doido, tem uns pets Que eu tenho que comprar Que custa simplesmente... Pera, quanto custa? Doido, não aparece o pet aqui, não, tá? Doido, não sei muito bem O que aconteceu aqui, não, tá? Eu disse que dá pra você ver o pet, doido? Não, porque eu não tô conseguindo Ver o pet aqui no Roblox Não, tá? Sério mesmo? Eu tento aqui, mas... Não vai Ele disse ali Eu achei só de longe Pera, só de longe? Aí, apareceu, né? Demorou, mas... Apareceu, tá ligado? Não, simplesmente muito bugado, né? E, véi, o jogador apareceu aqui Doido, mas ele tá rindo ali E disse que ele só não aparece pra Kenobi Doido, pra ele Eu tenho certeza que não tá aparecendo, não, tá? Eu disse que tá vindo em ovo Quanto ele custa? Não sei ele saber o valor Isso quer dizer que ele consegue ver os menus aqui do ovo Mas se ele não falar, basicamente É porque ele não sabe, né? E, olha, ele tá muito quieto aqui, viu? Ele disse que 400 Doido, 400 Deixa eu ver Não, na verdade, 800, tá? Eu disse que 800 Ele simplesmente mentiu aqui no Roblox Não, tentou mentir, sabe? Só que não deu muito certo, não Mas, galera Pra avançar aqui, assim, com o Rebirth Isso coisa que eu não vou conseguir agora, não Mas eu vou começar aqui a correr Porque, bom Eu vou ter que conseguir, primeiro Muita velocidade Segundo Comprar muito pet ali Tipo, muito, muito mesmo E depois fazer o Rebirth, tá? Enquanto isso Tá, eu não tô mais em primeiro Que é triste, mas Já já eu volto, tá? Eu já já volto aqui em primeiro Olha, parece que o jogador ali atrás Não, finalmente ele tá avançando, sabe? Olha, chegou aqui, não sei o que vem Tá treinando aqui que nem doido Não, isso que é muito bom, tá? Geral tá treinando aqui Geral tá vindo aqui junto Não, geral aqui tá praticamente igual, sabe? Mas, doido Só um de nós vai avançar aqui primeiro, tá? O primeiro que avançar Basicamente vai ser o melhor daqui Não vai ser considerado O melhor aqui do jogo, tá? É, só que parece que um deles, doido Já tá voltando aqui atrás Pra começar aqui a correr que nem doido Não, simplesmente ele tá indo ali, mas Deixa eu ver também Só pra ver se Se eu tô bom, né? Não, quero ver aqui Se eu vou conseguir ou não, tá? Olha, até que eu tô indo bem, né? Eu tô indo melhor do que eu pensava Aqui no Roblox E vem Eu ganhei um total de simplesmente 350 vitórias Tá, deixa eu voltar aqui atrás E comprar um pet, né? Não tem que ver se eu vou receber Um pet bom ou não, tá? Olha, veio simplesmente Pet de vulcão Que parece bom, né? Que ele é basicamente Esse daqui, ó, tá vendo? Que simplesmente dá 1,65 É, não é muito não, tá? Mas tem aqui os golden Que não funciona Tá, deixa eu ver o que mais que tem, né? Porque antes de fazer rebirth Eu tenho que saber de tudo Que tem aqui nessa área Ó, tem esse aqui Obstáculos ganha mais Mais vitórias Não, acho que não, tá? Eu tenho medo desse Porque Eu não sei como é que funciona não, tá? Tá, deixa eu ver o que mais que tem Tá, tem esse daqui também, doido Mas, é o seguinte Vou ter aqui o meu treino Exatamente esse aqui no Roblox Porque, vem Eu não posso perder aqui Meu treino aqui no Roblox Não tá, ainda mais quando os dois Estão treinando aqui que nem doido Não, avançando lá atrás Muito mais, doido Não, na verdade Eu tô treinando aqui porque Bom, eu já consegui o que eu queria Que era simplesmente o pet Mas, doido Eu tenho um sapato Que eu quero muito mesmo Que é exatamente esse aqui De 5 mil de troféis, sabe? Doido Eu vou tentar conseguir isso Então, vem Eu tô com 7 mil vitórias Não, na verdade Velocidade Então, vem Eu vou começar aqui a correr Que nem doido Aí o outro ali Parece que ele tá comprando ali pets Não, comprei pet Que enquanto isso Eu vou avançar aqui Meu Deus, cara Eu tô terminando aqui Simplesmente em 8 segundos Aqui no Roblox Eu disse que 9,24 segundos E você? Eu quero saber aqui Quanto que ele tá terminando aqui Muito mais, doido Que eu terminei simplesmente Muito rápido aqui no Roblox, né? Ele disse que na mensagem Ué, acho que ele tá demorando aqui Muito mais que o normal Ele disse que na mensagem Tem como terminar em menos de 30 segundos Doido Ele tá demorando aqui demais, tá? Não, 30 segundos Pra passar essa parte Enquanto eu termino aqui Tipo, em 9 segundos Isso aqui é simplesmente péssimo, tá? Sério mesmo? Doido Simplesmente péssimo aqui no Roblox Mas, galera Eu vou começar a avançar Que nem doido aqui Até conseguir o total De 5 mil vitórias, tá? Tá, depois de muito tempo Eu tô com 7 mil vitórias Não, 7.500 E vem Eu acho que isso daqui Já é suficiente Pra simplesmente pegar aqui E tipo Eu vou começar aqui A comprar basicamente O sapato que eu preciso Que é simplesmente O melhor de todos Aí, comprei aqui E vem aqui, par Sabe? Vem, eu tenho aqui O sapato azul Que simplesmente parece Muito insano Aqui no Roblox, né? Só que não tô vendo Muita diferença não, tá? Mas, galera Ó, sem sapato Eu tô ganhando aqui O total de 32,40 Agora, colocando aqui O sapato de 5 mil vitórias Eu tô ganhando aqui Simplesmente 32,40 Oxi, não mudou em nada Ele disse Que sapato feio Ainda tem coragem de Não pode falar isso, tá ligado? Valeu, né? O jogador simplesmente Usou meu sapato Mas, galera Deixa eu ver aqui Se ele melhora Olha, tava 9,25 E vem Agora, com esse sapato Eu tô terminando em 6 segundos Nossa, 8? 8, melhorou 30 segundos Não, quase 1 minuto Aqui no Roblox Tava em 9,25 E daí foi pra 8,30 Não, de fato Melhorou, sabe? Vou comprar uns pets Aqui também Na verdade, 2 Que daí eu vou fazer aqui Rebrief, tá? Ó, comprar aqui O máximo que der É muito mais doido Olha, vem exatamente esse Comprar aqui o último, sabe? Não, só mais um, sabe? Comprar aqui a última vez, doido Aí, comprei Simplesmente Eu não tenho mais dinheiro Pra comprar não, tá? Porque o dinheiro que eu vou usar aqui Esse aqui em cima É esses 1.500 troféus Basicamente vai ser Simplesmente O Rebrief que eu vou gastar, tá? Olha, tem exatamente Esse daqui, doido Ó, um pet que dá Simplesmente 1,7 7,65 E esse aqui 1,85 Não, esse aqui de fato É muito bom, tá? Sério mesmo Não, muito bom aqui no Roblox E ele disse ali o que, véi? Doido, não posso correr ainda não, tá? Basicamente Não, simplesmente Eu já tava correndo Nossa, eles tão muito veloz, tá? Sério mesmo Só que no Tab Eles tem 10 mil de velocidade Que é muita coisa Não, sério mesmo Simplesmente muita coisa aqui no Roblox Mas, galera Infelizmente Rebrief, tá? Tá, fiz o Rebrief Exatamente aqui, doido Nossa, eu voltei desde o começo Não, tá zoando? Doido, desde o começo É simplesmente a pior coisa Que dava pra acontecer Aqui no Roblox, né? Não porque, tipo assim É, olha só a pessoa Que tá vindo aqui, né? Não era meio óbvio Que ele ia vir aqui, sabe? Ele tá simplesmente Rindo aqui de mim, sabe? Doido, eu voltei desde o começo E isso aqui é péssimo, tá? Porque, tipo assim Não era pra isso que ia acontecer, não, tá? Mas, galera Eu vou começar aqui a treinar Porque eu não posso perder tempo Aqui no Roblox, não, tá? Que vez quiser me adicionar aqui no Roblox É só clicar no botão Seja membro Que daí eu vou te adicionar aqui no Roblox